E hoje a gente vai falar de uma maldição. Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal, beleza? E um salve especial pra torcida da Alemanha. E hoje a gente vai falar de uma maldição. A maldição que recai sobre quem vence o Brasil numa Copa do Mundo dentro do nosso território. Tá achando que eu tô brincando, né, estagiário? Então, olha o Uruguai. Antes do Maracanácio de 1950, a seleção do Uruguai tinha vencido uma Copa do Mundo e duas Olimpíadas. Depois de derrotar o Brasil em pleno Maracanã, nunca mais ganhou nenhuma dessas competições. E lá se vão 71 anos, rapaz. Tem gente que nasceu e morreu sem nunca ter visto o Uruguai ser campeão do mundo. A Alemanha, veja você, depois daquele 7x1, perdeu para o Brasil na final da Rio 2016. E melhor, passou vergonha na última Copa lá na Rússia. Valeu, Coreia. Me parece uma teoria plausível. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Agora em Tóquio, não foi diferente. 4x2 pro Brasil, amigo. Destaque para o Richarlison, vulgo pombo, que tava com fome de gol, hein? Fez 3. Rapaz, agora me pintou uma dúvida. Será que pombo come sushi? Aliás, o jogo foi no estádio de Yokohama. Lembra dele? Foi lá que o Brasil foi pentacampeão do mundo, amigo. Em cima da Alemanha. No jogo dessa quinta-feira, os gringos até encostaram no fim do jogo, fizeram ali o segundo gol. Deu até uma emoçãozinha. Mas não, não passou disso. O Paulinho foi lá e fez mais um pro Brasil, pra garantir a vitória do Brasil 4x2, ficar tranquilo e manter a nossa maldição que a gente acabou de inventar aqui, né? O Brasil venceu, fez 3 pontos, lidera o Grupo D e enfrenta agora a Costa do Marfim no próximo domingo. Mas antes disso, tem a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, a partir das 8 horas da manhã. E depois, mais tarde, ainda na sexta-feira, tem time Brasil em ação no remo e no tiro com arco, a partir das 8h30 da noite. Inclusive, deve ser uma abertura um pouco diferente por causa dos protocolos de segurança contra o coronavírus. A própria delegação brasileira, não estranhe, vai participar da abertura com apenas 4 representantes. E olha, tem reportagem sobre isso no nosso site da Agência Brasil. O link dessa reportagem a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, siga a hashtag EBC em Tóquio e pra não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho